Salve meus queridos amigos, voltei! Depois de ter ficado no hype com o novo Ultra Broly Super Saiyajin Berserker Estava eu analisando as habilidades desse novo personagem No que foi mostrado em Review and Stuff Como eu fiquei muito empolgado com esse personagem E já disse a vocês que ele era meta, que vocês já poderiam fazer summon Decidi compartilhar tim tim por tim tim Das habilidades que foram mostradas no vídeo Isso para que você amanhã jogador, quando o personagem chegar Tenha mais segurança em fazer as possamos E possa se divertir com esse personagem Eu vou começar pela habilidade ali embaixo, na primeira página Quando ele está na batalha e o seu oponente troca de personagem na frente dele Durante 5 segundos ele não recebe dano com desvantagem de cores Ele fica com um dano neutro E também tira 30% da chance do seu inimigo causar critical Durante 10 segundos A sua Z-Habilite aumenta o dano da Ultimate e daquela cartinha roxa em 3% Para os personagens saga de filmes Oferece 38% de Strike Blast Defense para saga de filmes e Powerful Ponent Ele possui buffs assim que a batalha começa 110% a mais de dano Redução de dano em 60% 150% a mais na restauração do que Esses efeitos não podem ser cancelados A sua única gauge é o que mais nos interessa Nesse vídeo Ele já começa com ela em 50% Por que isso? Já já nós vamos ver os detalhes dela Sempre que ele entra na batalha Ele restaura o Life em 10% E restaura o Ki em 50% Meus amigos, esse personagem possui velocidade em puxar as cartas Mas você tem que ter atenção para essa habilidade ser efetiva Quando o Broly permanece na batalha A cada 3 segundos ele é bufado Ele ganha mais 10% de dano No máximo de 30% Reduz o custo do Especial Move em menos 3 No máximo de 15 Ganha velocidade em puxar as cartas em 1 No máximo de 2 Saiu com ele da batalha quando ele voltar A contagem de 3 segundos Recomeça E esses efeitos são ativados novamente O Broly não é afetado Pela habilidade de ficar imobilizado Esse efeito de Abnormal Condition não atinge ele E agora a sua Unique Gauge O que me causou grande emoção Que faz ele ser um personagem ultra único Toda vez que o Broly estiver na batalha Sendo atacado pelo seu oponente Por uma Art Card Uma carta de ataque A Unique Gauge dele começa a encher Do Godita Ela enche quando ele realiza uma ação A do Broly enche Quando o inimigo ataca E depois que ela estiver cheia Reseta Aí sim Os seguintes efeitos acontecem Ele reduz a esquiva do oponente em 0 Pode ser ativado 4 vezes Esse efeito não é ativado se o Broly foi derrotado Reduz o Ki do inimigo em 30 Destrói uma carta aleatória do oponente Reduz uma Esfera do Dragão do oponente Pode ser ativado 1 vez esse efeito Restaura o próprio Life do Broly em 15% Pode ser ativado 4 vezes E ativa o efeito Aonde ele anula Cover Changes especiais Durante 10 segundos E também cancela atributos de Downgrade Em resumo É uma Unique Gauge de defesa O Broly começa a ser atacado Por seu oponente Num determinado momento A Unique Gauge enche E aí então Destrói uma carta do oponente Reduz o Ki dele Meio que para o seu oponente E tira a esquiva dele Mas suponhamos que o seu adversário Tenha outro personagem Que ao entrar na batalha Restaura o Ki E puxa cartas Os Androids Por exemplo Eles vão poder continuar Combando contra esse Broly Ele é poderoso sim Mas essa Unique Gauge Ela depende muito Da ação do seu oponente O efeito de tirar a esquiva É poderoso Mas se o seu oponente Fizer a troca na hora certa Que essa habilidade for ativada Principalmente para os Androids Switches Ele vai poder continuar Estendendo o combo contra você E um outro detalhe O Broly Também é da tag Super Sayajin Esse personagem Vai ativar Aquela habilidade poderosa Do novo Cooler LF O Cooler Ele anula a desvantagem de cores Quando o oponente Tem um Super Sayajin Como membro de batalha Durante 10 segundos Lembra? E o Cooler também Causa 20% a mais de dano Contra os Super Sayajins Então não importa O personagem azul Que você tenha na sua equipe Para lidar com o Cooler Se esse Broly Estiver junto O Cooler vai ter imunidade De cores sobre ele Durante 10 segundos Você precisa ficar atento Também fiquei no hype Do seu Cover Change É poderoso igual O do Godita Super Sayajin 4 E Instinto Superior Pode ser ativado Apenas duas vezes E combinado Com o Special Skill E o Special Move E esse Cover Change Para Strike Blash Especial Skill Especial Move Excluindo Ataques De longa distância E aquela cartinha roxa Excluindo algumas Essas algumas Seria a do BoJack Spark em vermelho Que cancela Cover Changes Especiais A sua Ultra habilidade Sendo ele Líder de uma equipe Ele também Ganha 30% a mais De dano Que não pode ser cancelado E 30% A velocidade De recuperar o Ki Se ele estiver Na equipe saga De filmes Ele tem 5% a mais De dano Que não pode ser cancelado E 5% da velocidade De recuperar o Ki Que não pode ser cancelado No máximo De 3 personagens Membros de batalha E 3 Suports Até o momento Nós sabemos Que a sua Carta de Strike Possui Blast Armor Porque foi mostrado E a Especial Skill Desse personagem É um Especial Skill De ação Também está Na prévia Mas não sabemos O que ela faz Na partida Não sabemos Se ela restaura O Ki Se pode ser combinado Com outros ataques O que mais ela faz Então Os detalhes Nós vamos ter que esperar Amanhã Quando ele chegar Para ver os status Tudo certinho Como eu disse No vídeo de reação Que ele era meta E já podia pegar ele De olhos fechados Depois olhando Com calma Eu decidi trazer Esse conteúdo Para vocês Porque a Unique Gauge Dele ativa Diferente Dos outros Personagens Ultras Naquele vídeo Eu fui levado Pelo calor Da emoção E do momento Esse Eu olhei as habilidades Com calma E quis compartilhar Com vocês Meus amigos Pouca coisa Foi mostrado Sobre esse personagem A ideia A ideia É gerar um hype A Bandai conseguiu Fiquei super empolgado Mas pelas gameplays Que eu vi E por ter enfrentado Várias vezes O Cooler LF No PVP O meu sentimento Nesse momento Grita alto Dizendo que o Cooler LF Sparking Vermelho É melhor do que Esse Broly Ultra Sparking Roxo O Cooler Está em muitas Formações Junto com o Tapion E o Tapion Tem forças Para vencê-lo Agora se você É um jogador Sorturo E tem também Muitos cristais Na sua conta O ideal é ter O Cooler LF O Broly Ultra Tapion Punho do Dragão E logo mais Chega no Legends Os personagens Do filme Dragon Ball Super Super Hero Será que o Gohan Do filme Vai vir na cor azul? Se for Nós vamos ter aí Personagem azul Roxo E vermelho Saga de filmes Extremamente fortes Me despeço Fico por aqui Muito obrigado Pelo acesso Até os próximos vídeos E salve